Oi povo, tudo bem com vocês? Tudo bem aqui em Estadeu? E hoje eu vou catar cerola com a minha avó gravando. Olha pessoal, agora o Miguel abriu o vídeo, né? Ele conversando aí com vocês e agora vamos catar cerola. Miguel, você vai catar cerola para quê? Para o que? Olha aí, mostra para o pessoal. Mostra, fala para o pessoal. Oi povo. Olha, olha o tanto de cerola, povo. Né Miguel? Né. E aí, vai dar para catar? Quer que eu segure a vasilha? Sim. Tá, cata aí. Isso não, ó. Cata essas madurinhas tudo. Outro dia, gente, a gente catou um monte de cerola e fez geléia, só que o vídeo não prestou. Não foi, Miguel? Vá. Lembra daquelas cerolas que nós catamos? Vá. Mas quando tiver bastante cerola, eu vou catar e fazer a geléia para vocês. Vá. Oi. Vamos fazer geléia de novo? É, não tem cerola? Cata? Vá. Oi. Vou fazer geléia, vamos. Vamos, outro dia, quando tiver bastante cerola, né? Não, mas vou fazer assim mesmo. Assim mesmo, só com estico? É. Não dá, não. Não dá para fazer assim. E é? Um pequeno. Um pouquinho, né? É. Vou fazer pequeno. Bora. 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 Eita, João. Tem cerola aqui? Tem. Ó, vou fazer uma grandona aqui em cima. Ó, uma grandona, tá vendo? Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tá, apanha. Põe aqui, ó. Ó, vou fazer com esse aí, vamos. Cata, tem que catar tudo. Vai catar tudo, eu vou fazer. Ó, que lindo esse cacho aí, né? Tá bonito. Coloca aqui, ó. Vai, apanha tudo. Esse é um bebezinho. É, bebezinho. Bebezinho grande, né, Miguel? É. Vamos catar. Ó, a vovó tá catando aqui. Tá bom, tô catando aqui. Tá aqui, claro. Esse ano botou pouco a cerola. Vovó? Oi. Vou fazer zero com essa cerola daí, vamos. Mas você não disse que ia fazer suco. Hã? Você não disse que ia fazer suco, né? Mas não faz suco de cerola. É. É se tiver... Vamos batendo de cerola, não faz suco, viu? Tá. Vamos fazer zero, povo. Bora fazer zero, povo, bora. Pera aí, ó. Bora fazer zero, povo, bora. Bora fazer zero. Bora fazer zero com essa cerola. Isso aqui não dá nem um copinho de geléia, Miguel. Mas tem um cheiro de bacia e a gamba pra tirar a polpa. Pra tirar a polpa? É. É, tem que ser bastante pra tirar a polpa. Vovó, eu vou tirar a polpa com esse aqui. Com essas aqui, vovó. Vai tirar a polpa? Ai, gente, ele tá querendo porque ele quer fazer geléia. Só com esse tiquinho. Mas, por favor, vovó. Por favor, vovó. Eita, Miguel. Pô, vamos colar pra lá do caí do bairro. Olha, meu povo, o tanto de acerola ainda que a gente colheu. Essa bacinha aqui, ó. E o Miguel quer fazer o quê, Miguel, com ela? Pra fazer geléia. Vovó, vamos fazer geléia com essa bota. Oi, meu povo. Hoje é um novo dia. E eu vim aqui terminar esse vídeo, né? Que a gente começou ali catando acerola. Aí não deu pra mim terminar. E também a gente não fez a geléia. O Miguel tava querendo fazer, né? Aí eu vim agora terminar. Agora já é tarde, gente. E o Miguel tá ali. E numa vez dele, ele tá ajudando o povo. O povo tá fazendo aqui uma casinha pra forrageira. Pra colocar a forrageira. Aí o Miguel diz que tá lá ajudando o vovô, né? Miguel, vem falar com o povo. Tá. Chega. Tá pintar linda. Oi, povo. Tô também com vocês. Hoje eu tô... Se não, vovô, vou fazer a casinha do coco. Ou é que tá... É a casinha da forrageira. Ah, a casinha da forrageira. Como vai botar a forrageira dentro, vó? Quando botar o treinado. Aí vai botar a forrageira pra cá. Não, vovó. Aqui vai cair porco no chão. Não, mas é a casinha do porco. E a casinha da forrageira é aqui. Ah. Entendeu? Entendeu. Aí agora já tá tarde. Ó, o pau que a gente tá fazendo aqui a casinha. Porque a casinha... A forrageira fica lá na casinha do fogão. Aí tá levantando aqui, depois vai cobrir. Fica apertado lá, pessoal. Boa tarde pra vocês. Boa noite, bom dia. Tendo horário pra vocês assistir o vídeo. Aí lá fica apertadinho, sabe? Aí aqui é melhor porque já faz a ração aqui. Já fica apertadinho. Aqui a friação. Hoje eu tô de fora. Hoje, amanhã eu aproveito, né? Tem muita coisa. Tem tanto serviço pra fazer aqui. Quem me disse que não. Aí é tanto serviço que eu não sei por onde começar. Tem muita coisa acumulada. A gente vai deixando um pouquinho porque tá cansado, né? E aí tem que se virar nos 30, no caso. Aqui eu vou me virar nos 30 pra dar canta. E já tá chegando o tempo das plantações, né? Do inverno, plantar feijão, plantar soltura, milho, alcanhoso. Tem que se virar. Dá um tanto pulo aí, vamos ver. É isso aí, meu povo. E os povos tão ali brabo. Ele não quebra não o tijolo, viu? Ah, ele tá fazendo arte ali, ó. E aí, pessoal, vamos dar um abraço aqui pra dona Iracy, seu Reginaldo, Campinas, São Paulo, o Abel, Guarujá, Alô Guarujá, Praia Topada, vocês aí também com a gente boa, viu? Valeu, Abel, um abraço. Tamo aí, Nalu, tamo lutando. Vamos remando, né? Tem que remar, meu irmão, senão o barco afunda. Tá friozinho. Mas tem um frio. É assim mesmo. Um abraço pra todos vocês que a gente vai... Vocês que acessam o canal aqui no abraço também. E é muita coisa pra gente decorar, certo? Mas fica comigo. Sinto que fica abraçado. Tudo bom. Ó o vento, né? Tá o ventinho gelado, meu povo, aqui. Hoje tava formado pra chover. Mas não choveu não, só se formou. Choveu de madrugada, só ia o vento. Como é que tá? Ó. Sinto. As mangas já tá acabando. Botou pouca, né? E também quando começa a cair, aí cai tudo. Madura tudo de uma vez, só. Então, meu povo, este foi o vídeo, né? Aqui pro canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aí o joinha pra Lagoana. E um beijo no coração de vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vou postar esse vídeo ainda hoje. Tô gravando agora à tarde pra postar, gente. Desde de manhã eu não tive tempo de gravar. Então é isso aí, minha gente. Tchau, meu povo. Fiquem com Deus. E um abraço pra todos vocês. 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 E um abraço pra todos vocês.